O que é isso? Mas se você quer briga, nós teremos uma boa e velha luta. O que é isso? 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 Para! Vai matar ele! Eu avisei ao Dodd que se a gente brigasse de novo, ele não iria conseguir andar. Então leva esse cara daqui, Darla! E se você ou qualquer um dos seus filhos pisarem na cidade de novo, eu mato todos vocês! Archie!